Jardins da Ípica aqui na Chácara Santo Antônio, um empreendimento que ficou muito bonito. Ficou porque já acabou. Agora já tá prontinho só pra entregar as chaves pra você que quiser comprar o seu apartamento aqui, viu? Ficou lindo, tem um clube lá embaixo, muito lazer pra você. Mas antes eu vou falar da localização. Tá aqui na Chácara Santo Antônio, bem pertinho do Centro Empresarial, da Ípica de Santo Amaro também. Tem hipermercados, escolas, tá paralelo ao João Dias, próximo à Avenida Santo Amaro, também tem o Shopping Morumbi, o Marketplace que tão perto daqui, né? Tem tudo isso que você precisa de infraestrutura da região. Agora, um empreendimento tem um clube. Eu quero te dizer o que tem lá embaixo, olha, é brincadeira, gente. Tem piscina com raia, salão de festa, aliás, olha essa piscina, que coisa de louco, ficou linda, né? Salão de festas, de jogos, de ginásticas, tem também sauna, um paisagismo bonito no prédio, né? Muito bem feito, viu? Churrasqueira, playground, tudo isso que é o clube que tem lá embaixo pra você. Agora, o apartamento que tá prontinho pra você morar, chega aqui no decorado que você vai se encantar. Sala pra dois ambientes, uma varanda super bonita, gostosa também, três dormitórios com uma suíte, uma ou duas vagas de garagem, você que vai escolher daí, e tá pronto pra morar, é só pegar a chave e mudar agora. São duas torres só aqui dentro do empreendimento. Entre as duas torres tem 50 metros de distância, então tem uma distância boa entre uma e outra também, pra ter mais privacidade, né? Aí você só tem que vir aqui e fazer a sua proposta, porque a gente nem vai te falar, ah, você paga assim, paga assado, sugestão nenhuma. Você vem aqui e faz a sua proposta, porque tem financiamento pela Caixa Econômica Federal também, você pode usar o seu fundo de garantia, eles vão facilitar pra você, o que importa é que você venha conhecer, que você vai gostar com certeza. Tá aqui na rua Bragança Paulista, número 409, telefone 3888-3800. Tá pronto? Não deixa pra depois, vem agora. Tá pronto?